E aí pessoal do solo, tudo bem com vocês? Titi na área, dessa vez pra fazer a segunda parte da gameplay do Hitodama. Eu parei na outra vez por causa da bateria, dessa vez pelo que eu tô observando tá tudo certo. Pra quem nunca viu, eu uso dois dispositivos pra gravar, um Note e um celular. O celular grava o áudio melhor e o Note grava o vídeo melhor, então é uma bagunça. Então se um deles acaba a bateria, eu me ferro. Eu acho que tá tudo certo por enquanto, mas vamos lá então. Eu tenho que criar então um agente do abismo, tá? E até onde eu percebi, tá? Ele pode ser um rank B, tá? Então ele tem dois estados de vida, eu vou usar esse tokenzinho aqui no Roll20 pra rolar, tá? Então ele tem dois estados de vida, tá? O que significa que ele tem quatro pontos de vida, tá? Quatro de HP ali, certo? E aqui eu vou colocar o dano dele. O dano dele é um estado, é dois de dano. Dois de dano, tá? E ele tem uma habilidade, certo? Então a gente vai ter que rolar a habilidade na página 62, ao menos na última versão era 62. Agora deve ser um pouco mais. Porque novas coisas foram adicionadas. Dois estados de vida e dano B. Isso, isso. Dois estados de vida e dano 1. Ah, dano 1. Marquei errado. Desculpa, gente. 1 de dano. É, ele é um pouco mais fraco do que eu, só que ele tem a habilidade, né? Deixa eu até ver se eu olhei errado. Aqui, ó. Habilidade. Título e habilidade. Vamos rolar então um D20. Ah! Eu tenho o costume de clicar sempre aqui. Acho que eu vou tentar deixar em outra janela. Aí, acho que vai ficar melhor agora. Certo. Então vamos rolar um D20zinho aqui. Eu deixei sem os macros corretos. Porque eu tô usando outros... Só pra rolar isso aqui. 5. O poder número 5 é amaldiçoado. O portador dessa espada pode sacrificar quanto... Até 3 de vida para infringir um dano igual diretamente à vida do seu oponente. Sacrificar até 3 de vida para infringir... Nossa! Eita! 3... Pera aí, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Um dano e terra. 3 de dano por 3 de vida. Isso não vai aparecer ali, mas daí com a coisa eu leio ali. Tá bom. Lembrando, tá? Eu começo sempre. Tá? Eu tenho 4 HP. Eu tenho 10. Tá. Não, acho que vai ser até tranquilo. Aqui tá o meu brinco de Ritodama. Eu... Eu fiz questão de colocar ele como se fosse um Potara, né? Um brinco Potara lá do Dragon Ball. Acho que vai ser bacaninha. Tá, acho que agora ficou melhor. Esse aqui é o almoço. Só preciosismo mesmo, tá? Então é isso, tá? Um X1. Vamos lá. Eu rolo o meu D20. Se eu quiser atacar sem a instância de terra, que é a minha instância, tá? Meu brinco tem instância de água. Eu começo. Então eu posso fazer um teste de rank F. Tá? Porque é um ataque simples. Que é a dificuldade 5. Eu anotei algumas coisas aqui. Mas se eu quiser ativar a instância elemental, que no meu caso é terra, eu tenho que fazer um teste de rank B, que é 8. E eu não tenho poderes. É isso que eu tenho agora, tá? Então eu vou tentar. Vamos lá. Não preciso trocar mais. D20. Eu vou ativar a instância. Errou! Errei bem errado, tá? O turno vai para o meu oponente. Ele tem uma tabela própria de ações, que eu anotei aqui, ó. Opa. Aqui. Não sei se vai dar pra ver. Que é, quando eu estou enfrentando um oponente e eu estou sozinho, né? Então, de 1 a 4 ele falha. De 5 a 7 ele usa a habilidade. De 8 a 19 ele faz uma ação comum. E 20 é um crítico que ele dá o dobro do dano. Certo? Então vamos lá para o meu oponente. D20. 9. Ele utiliza uma ação comum, tá? Então ele me dá 1 de dano. 1 de dano. 10. Eu vou para 9. Não é uma instância. É 1 de dano, tá? Certo. Instância não. É uma condição. Ah, eu sempre esqueço o nome do troço. Desculpa. Ah, uma hora eu vou lembrar, tá? Beleza. O turno foi para ele. Ele utilizou o turno. Agora é o brinco, tá? O brinco, ele não tem uma ação normal. Ele só pode marcar o oponente. Então a dificuldade da ação do brinco é sempre 8. Que é uma dificuldade rank B, tá? Então é como, eu imagino o brinco saindo, né? E tomando uma aura, mas ele não é visível porque ele não pode ser atacado. Acho que ele fica invisível. E o brinco, eu pressuponho que ele tenha a minha habilidade. Por isso que os ranks são iguais para ele. E ele também rola um dado. Não é como se ele fosse uma simples inteligência artificial. Acho que ele é parte de mim misturado com uma conexão com a deusa. Mas no sentido da consciência, não da habilidade. Então, eu fui longe agora. Então ele vai lá, ele tem que tirar 8 ou mais. 6. O brinco falhou também, tá? Então, agora entra o ponto, tá? As ações sempre são vai e volta, vai e volta, né? Então como teve a ação do brinco, eu vou considerar então que eu posso atacar de novo. Acabou esse turno, tá? Então volta para mim. Se tivesse um outro oponente, o outro oponente atacaria depois do brinco. Vamos lá então. Então, eu, tá? Vamos lá. Eu vou tentar de novo a instância elemental. Dificuldade 8. 4. O oponente. Vamos ver qual é a dele. Ele tem a tabelinha diferente. 10. 10 é uma ação comum. Então ele tira mais um da minha vida. 9, 8. Agora volta para o brinco. O brinco, ele... 13. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó. Uma marcação de água. Tá? Legal, né? Ficou bacana. Então ele tá marcado e o brinco, vamos dizer assim, ó. Opa! Foi mal. E o brinco, agora ele tá em... Ele tá cansado, cara. Eu vou usar isso aqui, ó. Beleza. Próximo turno o brinco não acessa. Tá? Beleza. Volta para mim. Então, eu vou atacar. Então, eu vou continuar tentando a minha instância elemental. Tá? Meu senhor. 1. Tá. Não consegui. Seria uma falha crítica, mas nesse ponto eu não sei direito, assim, ó. Porque quando você falha... É. É isso. No rank B não gera agravante. Então é isso. Beleza. Não consegui. Turno vai para o meu oponente. Vamos lá. D20. 6. Ele utilizou a habilidade dele. Cara, não vale a pena ele utilizar... Ele pode utilizar a habilidade, né? Mas no caso é uma habilidade meio suicida, né? Ele pode perder 3 de dano para me dar 3 de dano. Não mudaria nada, cara. Eu... Eu ficaria ainda na frente dele e ele ficaria muito perto da morte. Então, será que ele deu um dano comum em mim? Tá? 8. 7. Não volta para o meu brinco, certo? Então volta para mim. Vamos lá. 15. Finalmente, cara. Consegui utilizar. Então eu vou utilizar a minha instância elemental. E eu vou gerar aqui... Que seria, né? A mistura da água e terra, que seria a lama. A lama vai fazer com que ele fique um turno me dando metade do dano. Mas como ele só tem um de dano, essa é uma diferença. Ele não vai afetar, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui como lama. Aqui, ó. Vou usar essa redinha aqui. E eu também, como utilizei a instância, eu não posso utilizar. O meu brinco agora, ele está de boas. Agora ele... O meu brinco pode marcar e ele perde essa marcação aqui. Eu ataquei. Gerei o esquema ali. Tá. Agora ele me atalha. Vamos lá. D20. Se ele tirar um crítico... Tá. Não tirou crítico. 7. Ele... A habilidade... Ah, eu esqueci de tirar um de vida dele, né? 3. Ele vai me tirar um de vida. 6. Beleza. Agora o meu brinco. D20. 15. Conseguiu marcar ele novamente com o elemento água. Agora eu ataco. Agora eu não posso atacar com a minha instância elemental. Então, a dificuldade agora vai para 5 do meu ataque. Agora eu preciso dezenave, né? 3. 2. Agora eu estou livre para utilizar e o meu brinco não está livre. Isso tem que ficar cuidando, tá? Eu sou meio bem perdidão nisso, por isso que eu estou tentando usar símbolos para me guiar. Agora é a vez do oponente. Acho que já passou essa condition dele aqui. Ele vai me atacar. D20. 3. Ele erra. O brinco não ataca. Volta para mim, então. D20. Eu dou um crítico nele. Tiro os últimos 2 de vida. Inimigo. Enemy down. Enemy down. Comandos. E o CS. Beleza. Ritodama. Meu brinco sai de ação. Então, eu volto para a minha orelha. Vencedor. Só que eu fiquei bem avariado, né? Eu fiquei com 6 pontos de vida. E estamos aí. Vencedor. Tá? O que eu faço, então, com esse agente do abismo? Tá? Eu não vou fazer nada, cara. Eu não vou fazer nada, porque eu não considero que eu matei ele, tá? Ele é um Shinigami também. Eu vou tentar conversar com ele, tá? Aquela conversinha, tipo... Tchê, por que você faz isso, né? Por que você ouviu falar que vocês são do mal e tal? Ah, bacana isso. Eu ouvi dizer que vocês... Ele tá bem mal, assim. Ele tá caído, né? Ele levou um crítico no último golpe. Então, ele tá mauzão, assim, no chão consciente. Meio fraco. Eu poderia matar ele, porque, na verdade, eles não morrem, né? É tipo o Shinigami, né? Ele troca de corpo. Acho que os agentes do abismo também funcionam assim. Mas como eu sou um Shinigami novato, né? O Boru. O Boru é um Shinigami novato. Eu chego perto dele. O Brinco. O Brinco dá um... Eu sussurro, que é o nome do Brinco. Ele sussurra pra mim, tipo... Não vai, não vai. Não fala com ele. Mas eu vou lá e eu... Cara, por que vocês fazem isso dele? Fazem o quê? Por que vocês forçam as almas a dar o poder pra vocês, não respeitando a vontade delas? E por que vocês não dão uma chance de purificação e tal pros Yokais? Ele me diz... Tô vendo que você é novato, que você é inocente. Você ainda acredita nesse caminho puro, simples. Preto no branco, branco no preto. Que é o bem e o mal. Mas não é bem assim. O Boru pergunta... Como assim não é bem assim? A deusa Materazzo nos deu a vida aqui pra gente fazer as missões. O que pode ter de errado nisso? O cara do abismo simplesmente dá aquela risada mais irônica. Risada de Vegeta, tá ligado? Tipo, verme. Se é um verme, bulgo. Ele pensa, ele não fala. Vira a cara e ele fala... Acaba com isso logo de uma vez. E o Boru, tipo... Não. O brinco meio que dá uma deixa do... Tá. Acaba logo. Tipo, vai ser um problema menos por um tempo, né? Pelo menos até ele se organizar. Se você deixar assim, ele pode... Ele sente. Não é que o brinco fala. Ele pressente. Por isso que é sussurro. E ele... Tá. Ele vira as costas e segue. Tá? O Boru. Então, aqui, o nosso amigo tá fora. Aliás, essa é uma boa. Vamos tentar achar um nome pra esse cara aí. Nome de personagem. Neves. Som. Baquix. Aminotazalina. Linus. Linus. Talac. Linus. Linus. Cano. Linus. Vai ser Linus. O nome desse cara aqui é Linus. Tá? Nome. Linus. É, não muda nada aqui. Tudo bem. Ele é o Linus. Tá fora de ação. O... O... O Moru vai seguir o seu caminho. Deixando o Linus ali, avariadão. Ele segue. E... Eu não posso utilizar outra ressonância. Mas eu sei que tem uma alma ali por perto. Porque a minha missão, né? A minha missão era aquele... A feira, né? Então eu... Eu vou pra... Vou mais pra perto da feira. E tento encontrar essa alma. Eu vou rolar. Eu... Eu encontro essa alma. Eu tô procurando aqui porque eu sempre confundo os... Os... Os oráculos, tá? Porque às vezes em um oráculo é pariímparo. Acho que nesse é pariímparo. Acho que é pariímparo, tá? Eu não vou procurar lá, senão eu vou demorar muito. Então par ou ímpar? Ímpar é não, par é sim. Tá? Vou rolar o D6. Então é assim, ó. Eu encontro a alma que eu estou procurando. Porque eu já achei uma, né? Mas não era a que eu tava procurando. A alma da qual eu vim pra missão. Eu encontro ela? Não. Eu não encontro ela ali. Cara, o que que aconteceu, meu? Será que o Linus já pegou ela? Putz, isso. Eu volto. Eu deixei o Linus ali. Eu fui. Eu procuro, né? Eu gasto um tempo. Eu tenho uma ressonância boa. Então eu consigo observar o que tá acontecendo ao meu redor. E eu... Putz, eu não achei, velho. Então eu volto pra onde é que o Linus tava. Porque eu... Putz, será que ele pegou, mano? Aí eu volto. E não encontro mais ele ali. E daí me passa logo assim, né? Uma... O sussurro, né? O meu brinco. Vou colocar aqui do lado de novo. Ele... Eu entendo o que ele quer dizer. Eu escuto alguma coisa. Dizendo. Eu te falei pra matar ele. Porque daí você ia ver que a alma tava ali. Eu não te falei por causa da alma. Mas... Sempre é bom matar alguém do abismo. É isso que o brinco me diz. Mas... O Boru, tipo... Ele se sente preocupado porque ele não conseguiu a missão. Mas ele não se sente tão culpado porque foi alguém do abismo que pegou. Tipo, é alguém dos deles. Ele tá meio na dúvida ainda, né? É meio estranho que tem alguém que tenha tanta convicção que tenha algo de errado nesse sistema. Então o... O Boru... Ele... Ele vai dar mais uma volta ali. Pelas redondezas. E daí eu vou gerar um evento, tá? Vou gerar um evento. Não é encontro. Eu quero um evento. Evento genérico, cara. Não. Eu vou gerar um específico do mundo. Aproveitar que eu tô aqui. Página de 48 a 50. Mas nessa eu acho que é um pouco depois. Eventos do mundo de Yang. D6. Um oficial do exército te reconhece como divindade e pede sua ajuda. Cara, tá? Beleza. O que ele quer de mim? 40. Vai dar 42. Vai dar 42. Aqui. Então um guarda, um soldado desse mundo me reconhece como uma divindade. Porque eu não tô sendo nada discreto, né? Cara novato. Cara novato. Vou rolar o D6. E ele pede ajuda. Dois. Ele quer uma escolta, cara. Aconteceu essa guerra. Então ele tá com medo. E ele precisa atravessar essa feira. E nessa... Perto dessa feira aconteceu... Além da guerra, aconteceu essa briga ali. Entre facções do mundo de... De Yang, né? E ele quer atravessar essa feira. Porque ele tem uma mensagem... Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Ícone. Isso aí. Ele tem... Uma... Ele tem algo muito importante pra entregar. É uma arma. Mas eu não sei que é uma arma, tá? Ele fala... Cara, eu tenho algo muito importante pra entregar. Pra... Pros sacerdotes da minha deusa. E eu sei que você entende isso. Essas missões sagradas. Então, por favor, me ajuda. O Boru vai ajudar. Tá? Então eles passam pela feira. E eu vou perguntar. O oráculo do sol é 36? Acho que dá 38 aqui. Não. É, eu anotei todas as... Aqui, ó. Beleza. Oráculo do sol. Então eu quero ver... Acontece alguma coisa enquanto eu tô escoltando esse soldado? Vou rolar 2d6. O da esquerda vai ser o sim e não. E o da direita vai ser o flavor. Ah, eu falei. Tá, então acontece alguma coisa? Par sim. Vou rolar outro. 4d6. 5d6. 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 Em vez de alguém atacar esse soldado, enquanto a gente tá caminhando, ele quer atacar alguém. É um personagem, uma pessoa. Então eu tô levando ele, eu tô achando que alguém quer atacar ele e de repente ele encontra alguém e ele fica loucaço e ele sai aqui, ó, na pilha, ele quer atacar alguém. E eu só olho, tipo, cara, o que que tá rolando? Essa pessoa que ele tá atacando é um soldado também? Sim, é um soldado também. Ele parece ter como se defender? Não, e um, eu vou considerar que esse cara, ele tá vestido de soldado, mas ele já tá machucado, provavelmente ele já participou da guerra anterior que aconteceu, alguma coisa assim, eu não sei, né? Eu tô ali e eu vejo se ele perseguir, ele puxa uma arma, não vou detalhar muito isso, ele puxa um tipo de arma e começa a atacar o cara e o cara, putz, todo ferrado, com a roupa toda, com uma rasgada, tentando esquivar e se proteger, a gente ainda tá no mercado, velho. Não, sorte. Então não é um lugar, não é mais um mercado, não tem mais tantas pessoas por perto, o cara consegue se esconder em umas pedras, umas árvores, na vegetação ali e utiliza o local pra conseguir se esquivar. e o Boru fica meio, caraca, o que tá acontecendo, meu, eu não sei, né, eu não sei que lado é o que e ele vai interferir, tá? Porque é isso que ele faz. E vem alguma mensagem da deusa no brinco? Não, beleza, o brinco quieto, o sussurro tá quieto, então ele tem que decidir, ele decide por interceptar e parar essa ação, então ele fala, tche, tche, para com isso, meu, para de atacar esse cara. Agora, o soldado, ele, ele escuta, ele pelo menos escuta o Boru ou ele ignora? Ele escuta o Boru? Sim. Mas ele, ele para? Não, ele não para. Então o meu Shinigami vai ter que agir. Eu, cara, eu vou fazer um teste, fazer um teste, um teste comum, fazer um teste, eu acho que vai ser rank F, tá, que eu vou tentar pular entre, eu vou usar esses tokenzinhos aqui, tá, o cara do exército é este. E o cara que tá machucado é este, tá, o cara que tá machucado, tá aqui. Eu vou pular aqui nesse meio, usando todas as minhas habilidades, e eu vou, tipo, fazer assim com as mãos pro, pra esse soldado aqui, né, eu vou falar, eu ordeno para, né, agora, eu vou fazer o teste pra ver se eu consigo convencer ele, tipo, não sei, com a minha aura, alguma coisa do gênero. Rank B, dificuldade 8. Rank B, dificuldade 8, 11, consigo, quando eu faço assim, tipo, um gesto com as mãos, eu não quero fazer nada, eu só faço assim no sinal de pare, ele, ele para e treme e ele meio que larga, ele larga a arma, ele larga, eu vou perguntar, ele larga a arma, sim, tipo, 6, ele, cara, ele joga a arma, e ele ficou com medo que eu usasse algum poder divino contra ele, ele joga a arma longe, meu, não, por favor, ele se agacha e meio que faz uma reverência, por favor, não. E o outro cara, o outro carinha, ele foge do local? Não, ele fica ali, tá. Então, eu paro essa situação e... Cara, o que que eu faço, velho? O que que eu faço? Eu acho que é muito, assim, para mim entender a situação, tá, eu queria fazer só uma one shot, acho que tá bom o suficiente para aqui, tá, eu, eu, pelo certo, se eu fosse prosseguir com essa aventura, com esses personagens, eu só criei eles para essa aventura, então, assim, eu ia perguntar a natureza desse conflito, a natureza dos dois lados da guerra, eu ia sentar e fazer um meio campo com esses dois, ia ser bacana, mas provavelmente ia continuar usando mais o oráculo de sim e não, tem outras tabelas, tá, no Ritodama tem tabelas de algo relevante sobre o local, que poderia me ajudar, objetivos menores dentro de um local, tá, revelações e reviravoltas, eu vou rolar essa aqui só para ver, só para ver, pegar, fogo, tá, revelações e reviravoltas, é um D66, então eu vou, aqui ó, dezena, unidade, seis e três, ficou levemente para cá, seis e três nos dá alguém do seu grupo está realizando uma missão secreta com finalidades pessoais, caracas, meu, eu só vou perguntar assim, ó, é o que eu tô pensando? Eu tô pensando que vai aparecer um Shinigami e vai matar um dos dois, dois, cara, no sangue frio, mano, é o que eu tô pensando? Não, vai, aparece um outro Shinigami, putz, eu não tenho outro esqueminha, eu vou fazer assim, ó, surge um outro Shinigami, mas eu vou inverter esse aqui, ó, tá, velho, eu não quero esses, aqui, eu vou colocar ele assim, ó, surge outro Shinigami do nada, assim, ó, pá, ele aparece aqui, ele, qual dos dois ele quer? Ímpar é esse aqui e par é esse aqui, agora até eu fiquei curioso, ímpar, par, ímpar, ele quer esse aqui, ele quer prender ou matar? Ele quer matar? Sim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, meu Deus, tá, show demais, gurizada, é isso aí, o combate do Hitodama tá aí, tá, se o Alex verificar alguma inconsistência, tá, essa questão dos turnos, eu interpretei da minha forma, mas tem como fazer um sistema de Shinigami, oponente, brinco, oponente, Shinigami, tá, mas aí eu acho que o oponente ataca muito mais que o Shinigami, né, dá pra fazer, né, acho que até o Alex tá, pensou alguma coisa sobre isso também, mas qualquer coisa pode me dar um toque aí, tá, não tem problema nenhum, não me importo, também tô testando, também tô vendo, também tô cometendo alguns erros aí, né, e algumas interpretações próprias do cenário, se for um erro, dá um toque aí, vocês que estão com o playtest na mão, e você que não tem o playtest, gostou? Propaganda, né, hitodama.catarse.me, acho que é o nome, né, deixou ele ficar aqui, catarse.me barra hitodama, tá, você tem acesso ao grupo do Telegram, o grupo do Telegram tem uma mensagem fixada com esse playtest que é o 03.1, tá, ele já tá jogado, ele já tá redondo o suficiente, então tá aqui o hitodama, ele tá nos últimos três dias, dá tempo, tá, pode ter alguma novidade depois que acabar o tempo dos três dias, mas, né, por que não garantir caso você tenha se interessado pelo cenário, caso tenha se interessado pela mecânica, pelo brinco, tudo mais, tá? Gente, qualquer coisa, dê um toque aí, valeu, grisada, até mais e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!